Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez. Acabei de chegar da virada cultural, né? Você é louco, fui fazer a palestra dentro de uma biblioteca, lá no centro, né? Foi bem legal. O pessoal que estava na mesa comigo foi bem legal, que é a Suzy, do Salão do Binho. O Pedro Bomba, que é um poeta que hoje mora em Minas Gerais, mas nasceu ali em Aracaju, se não me engano, certo? E a Jéssica Balbino, que é especializada em literatura marginal, estudiosa da literatura, então também mediou a mesa e foi bem legal. É claro que a gente sempre conta, na verdade, com aquele abandono do espaço público, né? O abandono, a falta do amor no espaço público. Você vê que os profissionais ali estão ali só pelo dinheiro, muitas vezes, não estão nem na divulgação, você vê aquele carinho, né? Hoje você anda pela cidade, você andou, você vê só os shows principais e aí vira uma virada do entretenimento, não é uma virada cultural, né? Então, se falou muito durante a semana dos cachês, dos artistas contratados, se discutiu muito. E eu até falei no evento, falei se as pessoas que criticaram tanto os cachês, alguns com razão, outros não, mas se criticaram tanto, tivesse ido nos eventos que eles acham que merecem o cachê, nos eventos de literatura de verdade, os eventos poéticos, os encontros de sarau, as oficinas temáticas de literatura ou de poesia, né? Então, esses eventos estariam lotados. Mas não é o que acontece, as pessoas criticam muito, mas acabam não fazendo parte do métier da virada cultural de verdade, né? Dos eventos, os poucos eventos que acontecem culturais. Todo ano é essa mesma polêmica, todo ano é a mesma treta, os artistas reclamando, uns foi legitimado, outros não. E cada um tem sua razão e esse vídeo não é nem pra entrar nesse mérito. O vídeo é justamente pra falar que eu fui lá, fiz a palestra, a gente falou uns eventos bem legais, assim, eu e a mesa, a gente compôs um cenário interessante da literatura marginal e principalmente a narrativa do Patativa da Saré, né? Falamos do Patativa, eu contei um pouco da história ali do Patativa também, também nascido no Cariri, um cara que lutou muito pra ter seu primeiro livro publicado, um livro patrocinado por um cara importante da cidade, que depois o Patativa começou a vender esse livro nos lugares, nas feiras e tal, pra pagar esse cara e realmente quitou o cara todo. E aí nasceu o mito do Patativa, que é um cara que sempre falou pelo povo, sempre foi um cara socialista também, né? Ele sim falava, você acha que você é socialista? Não, eu acho que eu sou socialista. Lia Lenin, Lia Trotsky, Lia vários livros aí tidos até hoje em dia como comunistas e tal, mas como o nosso povo sofre um processo de invisibilidade, o Patativa acaba não sendo divulgado também, né? Se não fosse pela grande música que foi aí pega por um grande expoente, uma poesia do Patativa tenha sido musicada, né? Se não tivesse acontecido isso, as pessoas também ainda não conheceriam muito menos ainda o Patativa, né? Então se Luiz Gonzaga não tivesse pegado aquela poesia e feito a música, né? Na verdade foi um outro autor também que fez a música, o Luiz Gonzaga só regravou, o Patativa não teria toda essa divulgação, assim como grandes poetas do Ceará, né? Do Pernambuco e tal, até hoje são invisibilizados, não tem essa... E assim como esse processo de visibilidade ocorre hoje no nosso trabalho, no trabalho de quem tem um link social, de quem se preocupa com a população, de quem faz uma temática aí coligada com o povo, a gente também sofre esse processo de visibilidade, porque eles tendem a separar o que é literatura, o que é a parte social, né? O bom autor não pode se preocupar com o povo, o bom autor não pode reportar o povo, eles falam que a nossa literatura é uma literatura testemunhal, não é uma literatura vigente, né? Mas aí se você pegar grandes autores, no modo geral, mundiais, autores que continuam com o seu trabalho até hoje, eles também são pessoas que reportaram o povo. Você pega o Gork, é um cara que foi totalmente coligado com o povo, você pega Tchekov, é um cara que foi muito... O próprio Dostoiévski, né? E autores brasileiros também. Se você pegar o Lima Barreto, é um cara totalmente coligado com o povo. Então, sempre vai ter essa falácia e essa coisa e tal, mas o evento no geral foi muito bom, a Suzy colocou uns pontos de vista bem legais, assim, do papel não de mulher, né? Que toda vez tem esse negócio de mulher, mas não o papel de mulher. Por que eu falo toda vez esse negócio de mulher? Porque as mulheres não servem pra falar só de mulher, cara. Ela foi lá pra falar da construção da feira, a construção das coisas que eles fazem junto com o Sarau do Binho e tal. E o Pedro Bomba já falou também dessa temática do Nordeste, essa coisa de sair do tema, muitas vezes, o papel do Islã, né? Desse Islã que a gente também não quer, um Islã característico só de guerra, só do cara chegar lá e recitar coisas sociais, mas pra guerrear com o outro, pra ganhar ponto, ganhar ibope. E sim da questão, foi abordado isso na palestra, e sim da questão de mexer em outros temas, de se falar de outras coisas, né? Não é porque eu sou autor de periferia aqui, que é o autor que fala sobre a periferia, que tem vários livros também, que eu não posso escrever, Um Deus Sonho Almoçar, que é um livro que não fala dessa temática, sabe? Mas que conversa sobre problemas do ser humano, as questões da mente, né? Que a gente passa também. Ou seja, o evento foi legal, pouco público, né? Aí não é culpa nossa, porque a gente até fala, eu postei nas minhas redes, o pessoal postou, mas as bibliotecas estão abandonadas, né? Não se fabrica leitores nesses lugares, o cachorro latir, não estranha, não? Não se fabrica leitores nesses lugares, não se fabrica escritores nesses lugares, tem um sucateamento aí da parte literária, isso em todos os âmbitos, desde livrarias, até bibliotecas e tal, é uma coisa que a gente tem que correr pra poder não deixar isso se expandir, mas a gente sabe, se a gente vai num bar, num sarau, a gente consegue lotar bem mais do que nos espaços públicos, muitas vezes, né? É que eu falei lá também, se tá ruim pra nós, imagina pros autores que falam a linguagem que o povo não entende, imagina pros autores que não são entre essas populares, né? Imagina pros autores que não tem essa conversa com a população que a gente tem, que não tem militância, não tem nada, deve ser muito mais ruim pra eles também, certo? No âmbito geral, foi legal, eu não participei de outros eventos da virada, essas coisas não me atraem, de verdade, show, show de não sei quem, show de não sei quem, e toda essa polêmica dos cachês do show e tal, eu me isentei de falar até a virada, porque, porra, eu não quero que o cara vá num show do humano nosso, ou de um parceiro que nem é meu, ou de uma mina e tal, e o cara vá lá escraxar o cara, e gritar e falar que é um cachê e tal, tanto que tem empresas privadas também que patrocinam esse evento, então a gente nunca sabe de onde vem o dinheiro, se vem da prefeitura, se vem desse lugar e tal, e não é simples assim, você deixar de fazer o show e o dinheiro vai lá pra merenda, deixar de fazer o show, o dinheiro vai lá pra escola, a gente sabe que também não é simples assim, né? Agora, eu fico muito chateado de ver uma mídia que nem o R7, culpabilizar dessa forma os artistas, colocar ali que, apesar do movimento de miséria, tal, tal, como que você vai culpar um artista por receber um cachê de um show, sendo que ele passou o ano todo também na luta, o ano todo valorizando o seu trampo, tá ligado? Então eu não acho certo um meio de comunicação que é coligado com a Igreja Universal, inclusive, que é coligado com toda essa máfia de televisão, de igreja, essa podridão toda junto, que era pra fazer trabalho social e não faz, e acaba pegando o dinheiro da igreja e aplicando num canal, é muita hipocrisia, vir falar de valores, vir falar de quem merece, quem não merece, eu sei que o nosso povo tem uma propensão a achar que as pessoas não merecem por serem pessoas vindas da periferia, por serem pessoas negras e por serem pessoas que mexem no tema, mas não quer dizer que você fala sobre aquele tema que você não tem que vender seu trabalho, que você não tem que ter seu lucro, que você não tem que se valorizar, certo? É uma questão que eu deixo aí aberto pra vocês, vocês comentem aí embaixo o que vocês acham, de novo, como eu falei no começo do vídeo, eu só acho que se todo mundo que falou tivesse ido nos eventos culturais de verdade, ano que vem, quem sabe teria mais cachê pra gente que faz cultura de verdade, cultura real, livros, poesias, sarais, né? Não tô falando que o show não é cultura, show é entretenimento, certo? Não tô falando que não mereça, mas eu tô falando que se todo mundo que reclamou tivesse ido nos nossos eventos, ano que vem os caras falam, não, investem na literatura aí, que a literatura tá lotando, certo? Eu acho que é meio por aí, né, mano? Quem não junta, espalha, então a gente tem que juntar mais em vez de espalhar mais. Bom, deixa o seu comentário, diga o que você achou aí, dê esse joinha aí pra nós, se você gostou, se você não gostou também, dá um dislike, não tem problema, opiniões, nós respeitamos aí todas as opiniões, mas eu vou te falar, na volta, eu parei, eu vendi dois livros lá, na volta eu parei pra tomar um café, parei na padaria errada, certo? Porque eu tomei um café, comi um pouco manteiga, minha esposa também, minha filha, o cara que dirige pra nós também, né, Ronaldo, e no final, cara, custou 68 reais, como que esse país tem coragem de cobrar 68 reais em quatro cafés, sabe, a próxima vez, tem que pedir antes o cardápio, porque dava pra comer, bater um rango, né, ficou o dinheiro dos dois livros lá, mas faz parte, acho que vocês que estão do lado aí, me entendem, que faz parte, nessa padoca, eu não vou poder parar mais, nessa Santa Marcelina aí, parei errado, né, então se você parar por ali, fala, caralho, é Santa Marcelina, trombei até um mano aí, que é inscrito do canal, e se ele soubesse que eu tava lá, ele me viu lá, mas se ele soubesse que eu não sabia o preço, eu acho que ele tinha me falado, não, pelo amor de Deus, volta de ré, né, mas faz parte aí, rapaz, tá bom? Tô reclamando não, porque graças a Deus, deu pra gente comer também, se alimentar, e voltar no evento. Agradecer a presença do Binho, lá no evento, agradecer a presença da Suzy, do Wesley Barbosa também, que colou, as Minas e os Mano, que colou mesmo na chuva também, certo? Não lotamos a casa, mas em espírito, a casa tava lotada, e todo mundo que foi aí, eu agradeço, você ter se deslocado da sua casa, tem Mano que veio de longe também, então se deslocar. Agradecer o convite, pra falar do Patativa da Saré, né, agradecer a Jéssica Balbino também, que tava presente, o Pedro Bomba, que foi um prazer conhecer um poeta desse calibre, e tamo junto, beleza, Rapa? Até o próximo vídeo. Nóis!